Música Bom dia! Tchau, bela! Já estamos aqui em uma cidade, a gente está em Firenze, terra de Pinóquio Está muito calor ainda, mas falamos aqui venta Olha que lindos lugares daqui Muita construção listradinha Não sei por que Mas tem muito, assim Gente Olha isso Que coisa linda, gente Que lindo, hein? Uau! Olha, já começamos a ver os Pinóquios Gente, olha o detalhe dessa porta Que maravilhosa Gente, ela é muito grande, eu estou dando uma volta aqui no quarteirão e ela continua gigantesca Esse é um famoso javali aqui de Firenze Que reza a lenda que se você passar a mão nele, você volta para Firenze E todo mundo passa a mão nele Aqui é uma rua que só vende ouro Olha isso Dá um saque Muita joia junta Que legal Olha os cachorrinhos, que legal É caro pra carai Mas é bonitinho Olha esses, que legal Que diferente Chocada no brilho aqui agora já Meu Deus do céu Olha isso Ai, eu estou gostando mais do ventinho do que qualquer outra coisa A minha tia vai ensinar vocês como beber água nas fontes de Firenze Vocês giram aqui Bom dia mundo Gente, ontem eu não consegui nem finalizar o dia com vocês Está muito calor aqui, mas é um calor absurdo Eu estou ficando muito enamorada Muito chateada A gente está enfrentando aqui a maior onda de calor dos últimos 14 anos da Europa Tem lugares aqui que está batendo mais 50 graus E está difícil viver Não sei Está difícil viver Está difícil ser feliz Está difícil ser feliz, entendeu? A gente não tem vontade de fazer nada A gente fica o tempo inteiro cansado, o tempo inteiro mole Sonhando na hora de ir para Sardenha E a gente ainda está Aqui é tipo uma pensão, né tia? É um hostel A gente A gente Ai meu Deus A gente alugou aqui um quarto no hostel E quando chegou aqui ele não tem arpecionado Entendeu? A gente está morrendo Tem um ventiladorzinho para a minha De pé E está difícil Para um quarto que é grande Um quarto enorme Olha o tamanho desse quarto Peraí que estou doendo Não estou te mostrando não E só tem um ventiladorzinho de pé Então ontem eu desisti Pedi pinico E hoje a gente vai tentar sair de novo E aí pessoas Já pegamos o trem Fomos para outra cidadezinha aqui perto de Firenze E vocês vão adivinhar que cidade é Quando eu mostrar uma coisa Olha o que eu achei Eu achei a minha tatuagem A minha tatuagem Quem já esteve aqui sabe onde eu estou Mas quem nunca esteve não vai saber ainda onde eu estou A gente está agora atravessando a ponte sobre o Rio Arno Mas se você nunca viu aqui onde eu estou Você não vai saber onde eu estou ainda Só se você ver o que eu vou lhe mostrar agora Olha o tamanho daquele caminhão Olha o tamanho Vamos ver se vocês já estão desconfiando de onde eu estou Estou em Pisa E estou um pouco decepcionada Porque eu achei que a torre era muito maior O engraçado gente A gente vê a galera Tirando as fotos As poses Ai meu Deus Espera aí que eu vou aqui agora pagar meu mico Gente, olha que engraçado A galera toda tirando foto Eu já tentei tirar mais 100 milhões Mas é muito difícil E olha a curiosidade Na praça da torre de Pisa Não tem só a torre de Pisa Tem vários outros monumentos É bem grandão E ela está aqui Bem quente Eu achei que ela era maior Mas é legal do mesmo jeito Tem o fundo da torre também Que tem um anjo caído E ela está ali Olha Legal É bem grandão Na praça que ela está Olha aqui da pontinha Da entrada Daqui da entrada Dá pra ver bem Quais são os monumentos Da praça Mas todo mundo Só liga pra torre Que está lá embaixo Mas ela tem vários outros também Mas é mais famosa, né? Pronto Agora a gente se despede de Pisa Vamos se despedir de Pisa agora Porque a gente só veio Fazer um bate e volta E agora a gente vai Pra outra cidade Chegamos aqui agora Em outra cidade Chamada Luca Viemos por sugestão De blogs Que ela é bem bonitinha E aí quando a gente chegou aqui A gente descobriu Que ela é murada Lembra das cidades muradas? A gente já visitou tantas Então a gente vai entrar agora nela Quem estiver E estiver em Pisa Ou em Florença E passar perto Ela fica a 30 minutos De Pisa De trem E o trem Custa 3,50 euros Olha a entradinha na cidade Jesus Eu, hein? Já temos uma mensagem de paz aqui E onde pisa? Gente, olha isso Ué A entrada na cidade é sinistra Viu, meu irmão? Olha aqui Olha aqui Ué Gente Tia não entrou ainda Olha que doida A entradinha ainda tem mais uma ali Olha isso Gente Isso aqui é a entrada da cidade Olha isso Que doida Ai, tô cansada já Agora sim Estamos dentro de Luca Uau Tô cansada Tia? Não sei se você já filmei isso Mas eu acho sempre muito legal Em muitas cidades que eu fui aqui na Europa Tem esses Essas estruturas de Como é o nome desse negócio? Ah, esqueci Ah, desfibriladores Tem muitos aqui Não é o primeiro lugar que eu vejo não Eu acho legal Tem as instruções ali em cima E ele aqui em dentro Aqui, ó Ela tem as estruturas Antigas De uma cidade morada Mas também tem a parte moderna, né? Que são os carros As coisas mais De agora Olha, achamos uma pracinha Bem tranquilinha Uma super catedral aqui Que dessa vez a gente não vai entrar Porque a gente tá segurando o dinheiro Que é o bicho vegano Mas só por fora Ela já é linda Olha aí Te mete com o Luca Vai ter Rolling Stones aqui Em 23 de setembro Tá, meu amor? Respeita esse lugar Olha lá Gente, a moleza tá começando a bater É mais ou menos assim Quando vai dando umas 4, 5 horas Parece que o corpo pede Pelo amor de Deus Pare Pare porque o calor tá demais E a gente tá aqui andando Eu tô já pedindo o pinico Pra minha tia Falando que eu não tô aguentando mais Que a gente já não Começa a não raciocinar mais É muito quente Vocês não tem noção É muito, muito, muito quente Olha isso Nosso último dia Em Florença Reclamamos tanto do calor Olha o que tá acontecendo agora A gente tava na rua Nestante Com calor suando Resolver vir pro hotel Descansar um pouquinho E do nada Isso aí Do nada Isso aí Olha isso, gente Ui Uma chuva Surreal Luz do quê? Que antena Gente, olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa chuva Tô em choque Tá levando tudo Do nada Olha o povo correndo com o Thiago Gente do céu Minha tia Não sai não Olha o povo Gente Vai entender, né? Então a gente vai ficar aqui hoje No quarto Pra amanhã E ir embora Então acho que a gente vai se despedir De Florença Na super, super chuva Primeira vez na viagem Que a gente tiver uma chuva dessa É isso, né? Até Nápolis Até Nápolis Obrigado.